A campanha nacional de vacinação contra o sarampo 2019 foi definida pelo Ministério da Saúde e vai ser dividida em duas etapas em todo o país. Na capital maranhense, que já recebeu 13 mil doses da vacina, a primeira etapa começa hoje e vai até o próximo dia 25 de outubro. A meta é imunizar pouco mais de 12 mil crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade. O chamado dia D vai ser realizado na próxima semana, no dia 19 de outubro, um sábado. Já a segunda etapa vai acontecer entre 18 e 30 de novembro, com foco na população de 20 a 29 anos. Então nós iniciamos a campanha hoje, dia 7 até o dia 30 e queremos abordar todas as crianças, atender, vacinar as crianças de seis meses a menores de cinco anos. Para todo Maranhão foram enviadas 254.383 doses da vacina. O estado possui pouco mais de 74% de cobertura na primeira dose da tríplice viral e quase 56% da segunda dose. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, dos 217 municípios maranhenses, 136 estão abaixo do patamar mínimo de cobertura vacinal. No estado já foram confirmados quatro casos de sarampo este ano, dois deles aqui na cidade. Em todos os registros, as pessoas não eram imunizadas. Nós estamos com dois casos confirmados e a vigilância epidemiológica, a gente trabalha com a notificação. Então recebemos as notificações e diante delas nós partimos para ações. Fazemos bloqueios de vacina, fazemos a investigação, as investigações. Então assim, tudo está sob controle. O sarampo é considerado uma doença infecciosa grave causada por um vírus que pode ser fatal. A única maneira de se prevenir é por meio da vacina.